Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e eu elaborei para vocês um mini curso de bolo no pote para iniciantes. Você já vai aprender tudo para começar a trabalhar com bolo no pote, bolos deliciosos e bem lucrativos. Nesse mini curso eu vou te ensinar a massa, uma massa econômica que rende bastante. Vou te ensinar 3 recheios que você pode utilizar sozinho ou combinados, dando para você uma opção de ter 5 sabores de bolo no pote. E vou te ensinar também a montagem, vou te passar sugestão de preço de venda, vou te passar validade, conservação. Então vale a pena você assistir até o final. São 3 vídeos, tá? Em todos os vídeos você vai encontrar na descrição o link do vídeo anterior, do vídeo seguinte, tá bom? O primeiro vídeo é o ensino a massa, o segundo o recheio, o terceiro a montagem e as informações. Então vale a pena pessoal, espero muito que gostem. Eu fiz com muito amor, muito carinho para ajudar vocês, tá bom? E se eu estiver te ajudando, eu peço que você me ajude também clicando no botãozinho gostei, deixando para mim o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Agora chega de conversa, vamos logo aprender a fazer essas delícias e começar a faturar. Então aqui pessoal, eu vou fazer essa massa na batedeira, mas você pode fazer no liquidificador ou à mão, como você preferir. Eu vou começar colocando aqui na tigela da batedeira, seis ovos inteiros. Vou acrescentar aqui duas xícaras de açúcar. As minhas xícaras são de 200 ml. E vou acrescentar também uma xícara de óleo. Agora vamos bater até que fique tudo bem homogêneo. Prontinho. Agora eu vou acrescentar aqui duas xícaras de achocolatado ou chocolate em pó. Pode ser da sua preferência. E seis xícaras de farinha de trigo. Só reforçando que as minhas xícaras são de 200 ml. Vou colocar também três xícaras de água em temperatura ambiente. Vou dar uma misturada aqui antes de bater, porque senão vai voar farinha de trigo para todo lado. Então eu dei uma misturada e agora sim vamos bater até ficar bem homogêneo. Prontinho. Agora vamos acrescentar uma colher de sopa e meia de fermento em pó para bolo. Deixa eu pegar aqui mais meia colher. E agora a gente vai dar uma batidinha bem rapidinha, que é só para misturar o fermento. Não bata muito, tá? É coisa rápida. Se quiser só misturar com uma colher, também pode. Prontinho. Prontinho. E aí pessoal, já tem uma forma untada e enfarinhada. Eu vou deixar a medida dessa forma junto com a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. Vamos despejar a massa aqui. E vamos agora levar ao forno. O forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 50 minutos a uma hora. Vai depender do seu forno, tá? Aí você espeta um palitinho, vê se o palitinho já sai sequinho. Mas é muito importante que você não abra a tampa do forno antes de 40 minutos. Então, daqui a pouquinho eu volto. Aqui pessoal, já retirei o bolo do forno. Então, a nossa massa já está pronta. Eu vou só esperar dar uma esfriada para poder esfarelar e mostro para vocês. E ó pessoal, antes de esfarelar, eu até tirei um pedaço aqui, ó. Para vocês verem, está bem quente ainda. Só para vocês terem uma noção de como fica essa massa. Olha só, gente. É uma massa bem fofinha. Bem fácil de esfarelar, tá bom? Agora aqui pessoal, o bolo já esfriou. Agora eu vou apenas esfarelar assim com as mãos. Você pode esfarelar no liquidificador. Você põe no liquidificador sequinho e bate. Ou no triturador. É ao seu gosto, tá? O jeito que você achar melhor. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. Eu esfarelo o bolo todinho com a mão. Então pessoal, está aqui a minha massa todinha esfarelada, ó. Essa vasilha pessoal, ela é de... A capacidade dela é de 3 litros e meio. Então como eu disse para vocês, essa massa rende bastante. Se você não for utilizar toda a massa no momento que você esfarelou, você vai usar só um pouco ou vai deixar para usar no outro dia. Simplesmente você tampa. Pega uma vasilha com uma boa tampa, tá? Essa aqui ela tampa muito bem. Leva para a geladeira e você pode conservar essa massa esfarelada na geladeira por até 8 dias, tá? Você pode deixá-la guardadinha lá por até 8 dias para estar montando os seus bolos no pote. É isso pessoal, essa foi a primeira parte do nosso mini curso, né? De bolos no pote para iniciantes. Eu espero muito que tenham gostado. Assista os outros dois vídeos, tá? Vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. E para você acompanhar como preparar recheios, coringas, recheios deliciosos e que serve para você fazer várias combinações. E também o terceiro vídeo que é a montagem dos potes, as sugestões de preço. Eu aguardo vocês lá nos próximos vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.